E aí Lembrando que as sete primeiras partidas Esse torneio joguei de e a fint Apanhei mais do que sei lá o quê Não vou fazer comparações Pensa apanhei Eita Não vou nem comparar com nem Mas apanhei 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 Vou equipar essa mão Aí mudei pra Pra jogar com burn Só pego badmatch Quase todo jogo é badmatch É hack dos burn Que é uma das piores badmatch possíveis É deck com muito anula É deck com life gay Tá foda viu Tá foda Eu perdi até pra um afinte Que não era pra perder Que é um buy Mas o afinte veio com muito life gay E acabou Quebrando a gente E a gente teve azar né Porque se a gente tivesse tido sorte Mais ou menos Um pouquinho só A gente tinha ganho Mesmo com life gay Porque a fint É um deck que tem life gay Mas é um deck honesto A não ser que ganhe 14 de vida Aí Aí foi desonesto Ah sim Antes de mais nada Deixa o seu like aí pessoal Deixa o seu like Não esqueça Deixa o like Não demora nem 3 segundinhos 1 2 3 Deixa o like que é importante Pra gente engajar aqui Nos números Ó A gente tá pelo jeito contra o reset spread Vamos lá É uma badmatch Mais uma Mais uma Cara A gente tá dizendo que é só badmatch Ou é deck com muito life gay Ou é deck que ganha muita vida Que é a mesma coisa que é life gay Ou é deck que anula muito Tá no inferno viu Inferno isso Cara veio com algo off bolas Vamos ver o que ele vai mostrar pra gente Tomara que ele fale Ele estava destreinado Era algum destreinado Ainda bem Bora lá Ou era pra ter botado isso aqui antes né Vai botar o ninja ó Vai botar o ninja ó Ninja que é? E aí E aí E aí E aí Às vezes ele é a minha nua finalmente Tem injurrando lá naquela Outra não né COhetO O que deveria ter dado era na cara dele, né? Caralho, olha, tinha sido perfeito se ele tivesse dado na cara dele, ó. Fazia mais 7 danos agora, ele já tava quase morto. Você vai imaginar que ia comprar um Simblaze, né? Bora lá, passar. Eu vou deixar essa lenda aí pra entrar só no próximo turno. Fiz um uniforme. Foi muito azar mesmo, né? Ganho, né? Principalmente agora que ele se tapou. Olha, ele não fez a mágica. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Valeu de novo. Sério? Vamos lá Falhou de novo, o outro orgulho dele falhou Ele tá com azar Se ele tivesse com sorte Aí a coisa seria outra, olha E foi Ah, bora lá Eu acho que ele vai vir com o ninja de novo A gente ainda tá com o jogo Bem na frente dele, né? Meu Deus, a minha internet aqui é só caindo aqui no monitor secundário Vamos ver, mas ele pode ter dois anulando a mão e tentar me anular duas vezes, né? O pior é que ele tivesse já gasto mana aí pra ficar com pouca mana e não ter muita anula Ele vai querer anular aqui a... O bolt Põe um pouco desse leão Põe um pouco desse leão Meu Deus, os homens das faras Vamos ver se agora como é que vai ser Se ele não tiver anula, ele vai ficar três turnos da morte, né? Não precisa mais fazer nada Ele já vai tomar um de dano no próximo turno, mais dois turnos ele morre E ele não consegue causar o dano suficiente pra ganhar da gente, não A não ser que ele tenha uns dois raios aí na mão, né? Aí ele pode acelerar o dano e ganhar da gente Se não, ele vai perder Porque ele só causa três de dano por turno Pode ser que ele faça um ninja e cause quatro Mas mesmo assim ele precisa de quatro turnos batendo E ele só tem mais dois turnos de vida E também tem a questão dele ter que ter uma anula na mão Porque se eu encontrar um raio, uma coisa assim eu posso fazer na cara dele de novo Tem quatro cartas na mão Não sei quantos anula ele tem Se ele fizer um ninja Aí ele volta uma fada pra mão Não, não fez Outro algo Meu Deus, o negócio aqui não carrega mais não Fala pra você ou não Será que ele tem anula? Será que ele não tem? Outra fada Ele tá querendo acelerar, né? Vamos ver se ele tiver... Se não tiver anula ele morreu Deixei nem ele comprar a carta Mas ele tinha um cauticepelo Mas de qualquer jeito Se ele não... Qual será a carta que ele tem na mão? Será que ele tem um ninja? Se ele tiver um ninja Ele volta uma fada pra mão Mas mesmo assim ele morre na volta, né? Porque ele não vai ter... Mano, ele não vai ter dano suficiente Ele já tá concedendo Ai, ai, ai... É uma bad match Pra mim aqui é 80% de vitória pra ele Aí você diz Ah, então já perdiu Tá quase perdido Aí você diz Ah, mas não Tudo já ganhou o G1, Adriano? Mas G2, G3 O cara vai encher de Blue Elemental Blast Aí, meus amigos Com um monte de Blue Elemental Blast É difícil É muito difícil Eu vou colocar quatro... Quatro Red Elemental Eu vou colocar quatro Dual Shot Duas Dual Shot Duas Electric É isso aí E a gente tirou Que é quatro Love Spike, né? Quatro Love Spike Ahn... Qual é a carta que a gente tira mais? Acho que é Termalquimista Porque Termalquimista normalmente ele tem raio Ele tem Scred Ele provavelmente ali na mão ele tinha um Scred Aí eu não tinha bicho na mesa Aí eu não conseguia nem matar os bichos, né? Deixa eu ver se é isso mesmo que eu faço Contra esse deck maldito Ué, R e Fadas Ué, R e Fadas Quatro Red É porque essa aqui é o sideamento Do meu outro deck Quatro Red, duas Dual Mas eu tenho agora... Agora ela é Trickery Então ela é Trickery também Ahn... Então é isso mesmo Agora quatro derrot Quatro Love Spike Porque eu não consigo dar dano no bicho dele Né? E ainda é Feitismo Tem essas duas desvantagens Normalmente ele me anula fácil E quatro... Termalquimista Porque o Termalquimista morre fácil Faz essa mão Nada Normalmente turno dois ele não faz nada aqui, né? Só passa Vamos lá entrar com esse bichinho Se ele vier com fada A fada morre Pro Lighting Ele não encontra a segunda mana, né? Vai ter chance de entrar com a nossa Curse Ou que ele engaste É... Eu acho que ele vai entrar com a terceira Lens Vamos ver se ele vai fazer a terceira Lens Não faz mais nada Vai fazer... Ele não faz... É... Pessoalmente... Mas não faz mais nada Mas não faz o tempo Eu acho que isso Eu acho que ele vai entrar com a terceira Lens Eu acolhamento Por que ele vai entrar com o nome E aí? A gente vai entrar com o nome Opa! Vamos botar a Cursed Moon Eu acho que ele tem um ninja na mão Aí vai fazer o ninja e volta a fada pra mão E aí faz a fada de novo Mas se ele fizer isso, a gente mata o ninja dele com rede elemental Vamos ver se ele vai fazer Ah, fez um ninja Manas Pegar a fada de novo Bora lá Se ele vinha com uma fada Pode ser bem provável que vinha com uma fada, né? Vamos lá Vamos lá Seria beleza, que aí eu limpava a mesa toda Outra spell não, meu amigo Aí você me atrapalha, né? Mas eu vou matar esses dois bichos Seus dois bichos E ele só tem duas cartas na mão, viu? Se ele não tiver uma Blue Elemental Blast Uma Blue Elemental Blast Ele tá meio que... Complicado a vida dele, viu? Vamos ver Ele deve cavar uma Blue Elemental Blast Tem três cartas na mão Com essa compra da pre-ordem Passou um Ogul Vamos ver se esse Ogul encontra alguma coisa ruim pra gente Tomara que eu não encontre nada Porque os dois primeiros Ogul deles não fizeram nada Deixa o like, meu amigo Deixa o like que é muito importante pra gente Bora lá O que ele fez? Colocou no fundo, colocou no fundo As duas cartas foram pro fundo Ahn... Bora lá Meu Deus, outra Lens? Eu vou manter essa Red Elemental, né? É pra ter descido mais uma Lens aí, né? Porque aí eu ficava com um Mana suficiente pra fazer a Blood Fontaine Que ainda dá uma Red Elemental É... Eu fiquei com pena de usar essa Lens Opa! Anulei a Blue dele Tá vendo? Ele tem três cartas agora Olha isso aqui Vai ser... Gasta a Blue Elemental pra fazer no Ogul, né? Esse cara não deve jogar... Outra Blue? Ai... Puleiragem, né? Puleiragem! O cara tinha duas Hydro Blast Aí você... Ah, tá chamando de Blue Elemental Mas é porque Hydro Blast e Blue Elemental É basicamente a mesma coisa Ele pode fazer Minja agora, né? Mas não fez Ele não tem Minja, né? Porque se ele tivesse Minja, ele tinha feito Minja Para essa Red Elemental aí É uma necessidade Ele já gastou duas, né? Fez três cartas na mão Pode ser um Ninja aí Não foi Não foi Para ver se ele vai anular Eu acho que não, né? Ainda estou longe de ganhar Bora lá Vamos ver se ele tem outra anula, né? Ele pode ter outra anula E anular aí Uma Fada, por exemplo Entendeu? Meu Deus! Caralho, Baby Shark Comprou mais uma Land Ele disse Só tem uma carta na mão Se for um Ninja essa carta na mão, não era Ah, mas a gente comprou uma Land Caralho 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 A gente comprou uma Land Ele comprou uma Land também, né? Ele pode estar com um Scratch na mão? Não Um Ashing Battle que ele tinha na mão Caralho, ele tinha outra Land Caralho Como era que ele comprou? Ah, meu Deus Ele comprou logo isso aí A gente sabe que ele tem uma Land na mão, né? E uma outra Land na mão que ele ainda não baixou Acabou de mostrar essa Land bem aqui, né? Para a gente Esse counter spell Foi mostrado pelo Qual o grupo, foi? Por que ele não baixa essa outra lente? Tá achando que tá me baitando aqui, é? Olha que coisa linda Ele sabe que ele só tem uma lente na mão Diminui o clock Agora ele deu aquela ajeitada no topo No próximo a compra dele pode ser uma compra boa Deixa eu ver como é que ele fez com a carta do topo Colocou uma no fundo e uma no topo Ou seja, a carta do topo devia ser boa, né? Podia ser um ninja, por exemplo Um ninja? Caralho, um ninja Meu Deus Aí de volta a coisa, ainda compra mais uma carta, né? Sabe que ele tem duas cartas na mão A gente vai comprar uma terceira agora E uma é uma fada e uma lente Ó, deu uma lente Ele botou um ninja, pô Ele foi inteligente Ele botou, foi o Algu, né? Porque, ó, o Algu cava Ah, encontrou uma Hydro Blast Caralho, aí foi uma compra da caralha, viu? Eita, que achado do coisa, viu? E a gente comprou outra lente Não, tem condição, não Tem condição desse jeito O cara já tá batendo forte Já tá perto de ganhar E a gente comprou Land, 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 Land Deixa o like, meu amigo Deixa a sua curtida aí No nosso vídeo Pra ajudar o engajamento Vamos lá A Hydro Blast já tá feita Eu não vou mudar nada A gente começa agora Esperar que ele não tenha tanta sorte como ele teve A gente comprou muita Land, né? Ah, mas ele comprou também Mas ele comprou um bicho bom também A gente não Se a gente tivesse comprado um outro Hydro Blast ali Tinha sido foda, viu? Que aí eu tinha dado naquele Meu Deus, que mão perto Mas também eu tenho como ligar Essa mão tá foda Essa mão não sei nem o que é que eu tiro Espera mesmo Só o like Acho que o dual é o melhor Eles viram como o dual é bom, né? Faz essa mão E o pior é que ele manteve 7 Caralho, é muito azar Ele manteve 7 Isso é muito ruim pra gente Isso é muito ruim pra gente Isso é muito ruim pra gente Põe assim, né? Uh Oh Estou ali na cabeça dele Aqui mesmo, sóって mais ou menos Há do mundo ainda Tirei um raio Achou algum Vamos ver se achou alguma coisa ruim Tomara que não, acho nada, não acho nada, não acho nada Esteja destreinado, mas ele tá pensando tanto Que deve ter achado alguma coisa boa Deve estar pensando que aquele Pode não, nada Coisa linda, meus amiguinhos Ai, que droga Aqui eu tenho 7 de dano, né 7 não é suficiente pra ganhar Só passar aqui, bora lá Se ele bater com alguma É que ele tá querendo fazer um índio Brainstorm Ah, vamos, mais lend Mais lend, né Esse deck não funciona bem com menos de 4 lentes O ideal é 4 lentes ou mais Também não precisa ser tanto, é mais umas 4 lentes Normalmente esse deck aqui também tem um Monarca, né Aquele Monarca caro, 4 É impressionante aqui é um negócio que não é direito mesmo Não, é o meu monitor secundário aqui tá morto Pode ser que tá morto, pessoal Tá A gente fica só descarregando A tela dele, eu não fico vendo Meu Deus, outro blowshot Carai, é foda assim, viu? Olha lá, faltam ainda 11 de dano, cara Cadê? E ele deu um zicado, né? É bom Ele equipou a mão, pelo jeito, com duas lentes Um Ashenberry mais a lente que ele colocou a ilha Aí conseguiu fazer com o Ashenberry fazer a montanha e pronto Mas ficou só com essas duas lentes Aí não conseguiu Mesmo com o Brainstorm cavando o topo Ele não achou a terceira lente Ou seja, ele vai ficar meio travado Ah, não sei o que ele ter comprado agora Terceira lente Tá cavando, ó Agora ele cavou, eu comprei ordem Pra ver se ele encontra Ele baixou a segunda lente agora, né? De novo, a mesma jogadinha que ele fez naquela hora, né? E ele continuou desligado Isso ajuda a gente, né? Encontramos um raio Eu acho que eu vou aproveitar essa zica dele Pra tentar Ganhar o jogo Com essa zica dele, atrapalha até um counter spell Mas eu acho que ele deve ter alguma blue elemental blast Mas ele pode ter fada também, né? Ah, mas se eu der um raio Ele tentar anular o raio Com uma fada Eu dou dual shot A não ser, claro Que ele anule com uma... Ele parece que continua... Ah, ele desligou, né? Ah, isso é ruim pra gente Ainda precisa dar dois danos nele, né? Dois daninhos nele Ele pode fazer uma fada, né? E anular Então eu não vou fazer nada Vamos ver se ele faz mal ou uma mágica Até que ele faça uma mágica aí Um ninja Faz ninja Faz ninja Ele vai fazer alguma coisa Ele tá pagando tudo ali Aí eu vou fazer o coisa Não pode tentar anular com uma fada Mas pode ser que ele não tem que ir com uma fada Ficar com uma fada é perfeito, né? Perfeito Tentar anular a gente com uma fada aí Mas ele pode ir no safe do safe E tentar anular com uma... Uma... Blue elemental Fada Aí sim, meu amigo Aí você se deu mal, juvenal Porque aí você perdeu, meu amiguinho Uhul Na conta, na conta E na zica do oponente Ou seja, foi um oponente azarado Porque, como eu falo O Izet Spread tem uma chance maiormente 80% de winrate Contra o nosso deck honesto Ufa, ufa, Lele Ganhamos mais um aqui Contra outra bad match